Nós vamos para a segunda parte do nosso estudo, na qual nós estamos abordando mensagens do Rebbe sobre alegria essencialmente, também confiança em Deus, algo que nós precisamos em todos os momentos da nossa vida sempre e especialmente em momentos como o nosso momento atual que nós estamos atravessando. Então, certa vez, perguntaram ao Rebbe como se chega à alegria. Como se chega ao estado de espírito de alegria? O Rebbe explicou, como a gente já mencionou outras vezes anteriormente, que em geral a alegria está associada com uma dádiva. Quando a pessoa sente que ele recebeu algo, ou que ele tem algo especial, algo maior do que aquilo que ela merece ou algo especialíssimo que lhe foi acrescido, quanto maior for essa dádiva, esse presente, maior é a alegria que ela proporciona essa dádiva. Por isso o Rebbe sempre diz, uma pessoa crente, uma pessoa que acredita em Deus, ela deve refletir que ele como criatura, o ser humano como criatura, é uma criatura limitada. Mas mesmo assim, o bom Deus nos concedeu uma possibilidade, nos deu a habilidade de poder, através das mitzvot, através do cumprimento dos preceitos que ele nos prescreveu na Torá, isso possibilita que a gente se vincule, que a gente se ligue ao Criador infinito e limitado. Mais do que isso, que a gente até satisfaça a sua vontade. Você diz que não há nada mais elevado, você pode ganhar alguma coisa, alguma coisa física, material, um presente, uma recompensa, um aumento de salário, o que for, mas tudo isso são coisas limitadas, são coisas voláteis, são coisas passageiras, etc. Porém, não existe nada mais elevado do que criaturas limitadas como nós, seres mortais de carne e osso, podermos transcender a nossa própria limitação, as limitações da nossa natureza, e nos associarmos ao infinito e ao ilimitado. Ou seja, em outras palavras, a pessoa supera suas limitações, deixa de ser finita e limitada, para ser infinita e ilimitada, quando ligada a Deus, ao Criador, que é ilimitado. Mais do que isso, se fala, o Rebbe diz que não há elevação, não há dádiva maior do que essa, e isso tem que trazer alegria para a pessoa, isso tem que encher o coração da pessoa de alegria. O problema é que nós... existe um problema, esse mesmo problema, e são parênteses, coisas que estão nos nossos livros, ou que o Rebbe traz em outras ocasiões, quando se fala até do bem-estar, daquilo que vai reinar na era messiânica, na época de Mashiach, após a chegada, a revelação de Mashiach, então se fala de coisas muito elevadas espirituais. Mas, e alguns, para alguns isso é tão abstrato que às vezes parece decepcionante. Alguns imaginavam, quando eu penso em paraíso, ou penso em mundo vindouro, então ele imagina, imaginou o Sfaradi, ele imagina, eu vou ter todos os dias de manhã sambussa aqui à noite, todos os dias, bem gostoso, fresquinho, etc. E o Ashkenazil, olha, eu vou ter todos os dias herring com gefilte fish, e vou ter também chond com kigel, etc. Será que é isso, Gan Eden? Será que é isso, paraíso, ou mundo vindouro que a gente espera? Ou vamos ter a cobertura, ou vamos ter conforto e luxo, etc. Absolutamente não. Agora, qual o nosso problema? Que nós estamos tão mergulhados, enraizados no mundo físico e materialista, que isso até limita a nossa percepção, e a gente acaba perdendo a noção de coisas mais elevadas, mais refinadas. A tal ponto que Maimonides diz que Deus nos livre, assim como uma pessoa cega que nasceu cega, você não tem como explicar para ele o que sejam cores, ou o que seja uma bela pintura, um belo quadro. Como você vai explicar o que são cores? Se ela nunca viu nada, se ela é cega, Deus nos livre. Ou uma pessoa que nasceu surda, explicar para ela o que é uma bela melodia, o que são lindos cânticos, o que são notas musicais. Essa pessoa nunca ouviu, nunca escutou, ela não tem os sentidos, ela não tem a ferramenta, não tem a habilidade de captar o que isso seja. Da mesma maneira, a firma Maimonides diz que nós, tão mergulhados e atolados que estamos no mundo físico e materialista, nós acabamos nos tornando criaturas um pouco grosseiras, e perdemos a sensibilidade espiritual, não está aguçado em nós o lado espiritual. Por isso, quando se fala, às vezes a gente está falando, o Rebbe afirma de forma simples, se a gente, uma criatura humana, um ser mortal de carníose, uma criatura finita e ilimitada, quando ela meditar e refletir, que através das mitzvot, ela está se elevando e se vinculando de forma íntima com Deus, que é infinito e ilimitado. Então o Rebbe diz, não há alegria maior do que essa. Um Tzadi capta isso. Às vezes, para nós, a gente diz, eu posso pensar um pouco sobre isso, ou muito, e posso talvez até entender a nível intelectual, mas será que isso vai me trazer alegria? Mas como nós falamos, isso é por uma limitação nossa, mas quanto mais a gente afiar o nosso lado espiritual, mais a nossa percepção para esses assuntos também vai ficar aguçada. Mais do que isso, continua o Rebbe. O Rebbe nos fala que mesmo uma pessoa que talvez alguma vez transgrediu a vontade divina, agiu contra, fez o mal, fez o errado, ou talvez não só uma vez, talvez durante algum tempo, ou talvez até durante muito tempo. Mas mesmo assim, fala o Rebbe no momento que a pessoa refletir, que a criatura refletir, que o bom Deus nos proporcionou a dádiva da chuva, a oportunidade e a chance que toda pessoa tem de se redimir, de fazer chuva, de voltar e retornar a Deus, através de um arrependimento sincero, de um pedido de perdão, e dando uma guinada na sua vida, etc. E depois até se corrige, se retifica as falhas cometidas. Então, mesmo uma pessoa que está, talvez, num nível espiritual muito baixo, em função do seu comportamento, ou suas atitudes durante muito tempo, mas mesmo essa pessoa, ela pode obter alegria pelo simples fato de saber que lhe é dada a oportunidade, apesar de tudo, e mesmo na sua situação, de fazer chuva. Então, essa janela, essa oportunidade de chuva, por si só, ela deve causar uma alegria muito grande. A pessoa, imagina, lhe é dada uma chance de anistiar a dívida, de perdoar a dívida, de mudar. Por isso, o rabbi conclui, nesse pronunciamento, dizendo que, de uma forma ou de outra, ou de qualquer maneira, a pessoa deve estar alegre e feliz. Se ela está cumprindo a vontade de Deus, e com isso ela está transcendendo, seja cumprindo a vontade de Deus, e se associando ao infinito e ilimitado, também o que ela vai obter disso é um benefício infinito e ilimitado. Isso deve lhe trazer alegria. Se ela, por outro lado, não esteve cumprindo a vontade divina, etc. Mesmo assim, ela tem grande motivo de estar alegre em função da possibilidade de chuva, somente pelo fato de saber que, apesar de tudo que ela fez, o quanto ela se distanciou, o quanto ela enervou e fez de mal, mas, mesmo assim, não só que ela pode ser perdoada, ela vai ser desculpada. Deus aceita a sua chuva. Então, isso também, mesmo na situação, no caso dela, ela também lhe deve servir como motivo de alegria. Fala o Rebbe num outro pronunciamento que é trazido no Tânia, na obra Mestra da Hassidut Chabad, de autoria do Rav Shnior Zalman, o primeiro Rebbe de Chabad. Lá ele fala muito sobre, em termos espirituais, sobre a importância da alegria, o quanto a alegria é imprescindível para a espiritualidade da pessoa, para a evolução e elevação espiritual de cada indivíduo. A elevação está associada e depende da alegria. Isso é trazido no Tânia com muitos detalhes, a tal ponto que lá ele também exclui totalmente a tristeza, a melancolia, a depressão. Às vezes, existem momentos de amargura. Em outros lugares de Hassidut se explica qual a diferença, que a amargura ainda não é tristeza, mas mesmo essa amargura deve ser um passão, só de passagem, como uma introdução, só no momento de reflexão, de autoanálise, de inventário pessoal, mas o objetivo de tudo é a alegria. O Fala o Rebbe é baseado nisso que, por vezes, quando, mesmo assim, às vezes, sei lá, nossa mente está inundada de pensamentos negativos ou de ideias que não são das mais alegres e assim por diante. Então, simplesmente, a pessoa tem que se esforçar para voltar ao estado ideal das coisas, que é o estado de espírito, de alegria, de felicidade. E quando a pessoa percebe que ela está sendo assediada por pensamentos melancólicos, etc., ele nos diz, sabe por que isso acontece? Isso acontece quando a gente titubeia, quando falta para nós confiança em Hashem. Como a gente já falou muito sobre esse assunto em dias anteriores, quando nós temos confiança em Hashem. Pense bem e será bem. Só o fato da pessoa estar pensando bem, mas de fato, não da boca para fora, não só de faz de conta, mas quando a pessoa está firmemente convicta dessa confiança em Deus, ter plena confiança, que vai dar certo, vai ser bem, então, isso por si só já é um mérito enorme que atrai o bem de forma palpável, de forma explícita aqui no plano terrestre, para nós, naquilo que nós necessitamos e nós precisamos. Diz o Rebbe, quando a pessoa começa a ficar preocupada demais, isso lhe traz angústia e lhe traz tristeza, quando a pessoa titubeia e falha nesse bitachon, nessa confiança plena em Hashem. Por isso se diz que a pessoa tem que sair desse estado de espírito. E uma das maneiras de sair desse estado de espírito, não é por acaso, que Hassidim faziam muito fabrengen, itzvaadud, reuniões Hassidicas, que isso para muitos é visto como até uma terapia em grupo, mas Hassidim simplesmente sentavam e conversavam entre si, abriam o coração, falavam lechaim, cantavam melodias e fazem isso até os dias de hoje, mas o principal aqui é fazer algo que desperte alegria. Se é o lechaim, se é o cantar, se é o dialogar com o próximo e o semelhante, então a gente deve se empenhar em todas essas coisas, buscar essas saídas, buscar coisas que mudem, fazem-se switch, mudem o nosso estado de espírito para o lado positivo, o lado alegre e feliz. Mas o Rebbe acrescenta que mais do que tudo, que nós também dissemos, o estudo da Torá é algo que traz alegria. Assim fala o rei David no Teili, no Salmos, que os estatutos de Deus são retos e alegram o coração. Por isso, a pessoa estudar Torá, a pessoa emergir no estudo da Torá, e se fala mais ainda quando se trata do estudo da parte profunda, mística da Torá, então isso tem o poder de encher o coração da pessoa de alegria. Ou seja, a própria Torá traz espiritualidade e como a gente tem dito espiritualidade está associada com alegria, isso é algo retroativo. Alegria leva a elevação espiritual e elevação espiritual traz alegria. Então, esses são caminhos, fórmulas que nós encontramos e que o Rebbe menciona aqui nessas ocasiões. se diz também, falando sobre o assunto de alegria, certa vez o Rebbe relatou uma passagem talmúdica, e isso é fabuloso, fantástico, a gente nunca deve se esquecer disso. No tratado Tanit, tratado que fala, verso até sobre o assunto de jejuns, no Talmud, conta-se uma coisa interessante, surpreendente, sim, especial, havia um fenômeno espiritual, ou seja, mesmo em épocas onde já não havia tantos profetas circulando por aí, mas havia um fenômeno espiritual que nós conhecemos na nossa literatura, algumas pessoas muito elevadas talvez conheceram na prática, a gente conhece na literatura, chamado de Gilu e Elial, que o profeta Elias, o profeta Elial, se revelava para determinadas pessoas, em geral, pessoas muito elevadas, Tzadikim, grandes mestres, eruditos, conhecedores da Torá, pessoas que eram muito puras e elevadas, então o profeta Elias, o profeta Elial, se revelava para elas em certas ocasiões, e essas pessoas muitas vezes aproveitavam essa visita, esse contato, para fazer algumas perguntas, algumas perguntas vitais, elucidar algumas dúvidas, mas enfim, Talmud nos conta lá naquela passagem no tratado Tannis, que havia um mestre chamado Rabbroka, e Rabbroka, ele mereceu a revelação de Elial, e Elial aparecia para ele até com uma certa frequência, não sei se tinha dia certo no mês ou na semana, mas para imaginar o quão grande, o quão grande espiritualmente, o quão elevado era esse Rabino, Rabbroka, então se diz que não só uma vez, mas de forma regular, ele tinha aparições, revelações de Elial Anaví, e se diz que certa vez, quando Elial Anaví apareceu diante dele, ele fez uma pergunta interessante, falou, se dirigindo a Elial Anaví, Rebe, quem aqui nessa cidade tem parte assegurada no mundo vindouro? quem aqui entre os habitantes da cidade está garantido, tem passe garantido para o mundo vindouro para o Olam Abba? Aqui nós precisamos, vamos fazer só um parênteses, na ética dos pais, a gente encontra de forma muito enfática, aqui nós estamos falando de um grande mestre judaico, nós já falamos até antes sobre a importância de viver numa boa vizinhança, etc. E o Talmud nos conta de um sábio que fizeram para ele uma proposta irrecusável, monetariamente, para vir morar numa cidade que precisavam de um rabino, e ele recusou, por mais que era uma proposta de um valor imenso, dizendo em Nidar elabemakom Torah, lá, aquele lugar era um deserto em termos espirituais e de Torah, isso era antes da época que o Rebe nomeava Shluchim, emissários para ir para qualquer parte do mundo, etc., mas o fato é que ele disse, ele recusou a proposta e disse eu não vou morar em outro lugar a não ser um lugar cheio de Torah, um lugar onde eu esteja num ambiente propício rodeado de sábios, de eruditos e tenha companheiros de estudo, etc. Então, daqui nós vemos que sábios nossos, se eles estavam num lugar, se eles moravam numa cidade, não era à toa, isso significa que o lugar onde eles moravam estava cheio de estudiosos, de praticantes, de pessoas elevadas, espirituais, e com certeza isso se aplica também à Abroca, ou seja, que o lugar onde ele morava não era qualquer lugar, não é? mesmo assim, quando ele pergunta ele ao Anavi, quem aqui tem porção assegurada no mundo vindouro? Quem? Nós sabemos aqui que vai direto para o Olam Rabá, para o mundo vindouro, se fala que ele ao Anavi assim, ele conta, ele ao Anavi olhou para cá, para lá, hum, hum, porção assegurada e garantida, ninguém. Ele não quis dizer que ninguém ia para o mundo vindouro lá, mas ele perguntou, sabe, queria saber, inclusive se diz, também baseado nos nossos sábios, que a pessoa não pode confiar em si mesma até o último dia de vida, por mais que alguém está vivendo muito bem, fazendo o certo e o correto, fazendo aquilo que é moral, ético, honesto, cumprindo o judaísmo, mas até o último momento de vida não se sabe, e nós temos, inclusive na nossa, na própria história judaica, nós temos relatos de pessoas que tiveram algum xilique psicológico, filosófico, ideológico, e às vezes deram uma guinada para o outro lado, até um Goen Gadol, Hanan Goen Gadol se fala de uma pessoa que serviu como sumo sacerdote por 80 anos e depois se tornou meio herege, então por isso os nossos sábios afirmam, nenhum de nós pode confiar em si mesmo até o último momento, então aqui, quando Elial Anaví foi inquirido, foi perguntado, quem tem porção garantida e assegurada desde já no mundo vindouro, ele olhou em volta de si, e como nós falamos, por mais que seguramente na cidade desse sábio deviam haver pessoas também muito sábias, elevadas, praticantes, religiosas, porém, Elial Anaví respondeu para ele que parte garantida e assegurada ninguém tem. E ele já estava se despedindo, só que antes de se despedir, de repente, Elial Anaví, deve ser que eles estavam, não sei se eles estavam tendo esse diálogo, essa conversa no meio da rua e não sei se outros percebiam que esse é o Elial Anaví ou o viam, mas, enfim, mesmo sem saber esses detalhes, quando Elial Anaví estava quase se despedindo, de repente, ele vê dois sujeitos se aproximando, andando, passando lá pela praça, quando Elial Anaví avisa esses dois sujeitos, ele diz para a Broca, ele fala para o sábio, ah, está vendo? Esses dois têm parte assegurada no mundo vindouro, esses dois vão direto para o paraíso, esses dois estão garantidos. Rabi Broca, como mestre, como rabino na cidade, conhecia bem esses dois sujeitos, esses dois sujeitos não eram os maiores frequentadores da sinagoga, pelo contrário, eles não eram os maiores estudiosos da Torá, pelo contrário, em termos espirituais, o que for, não eram pessoas más, não eram pessoas ruins, mas é, nada de especial, muito pelo contrário, pessoas muito simplórias, pessoas que aparentemente não tinham grandes qualidades ou virtudes espirituais, etc. E Rabi Broca ficou intrigado, então se diz que ele foi até, ele foi até os dois, e perguntou para eles, me diga uma coisa, o que vocês fazem? O que vocês fazem da vida? O que vocês fazem na vida? E não era só, aqui estava se referindo no que eles trabalham, como eles ganham dinheiro, etc. Mas ele perguntou, me diga, com o que vocês se ocupam? Qual a característica de vocês? Qual o hobby de vocês? Enfim, sabe o que eles responderam? Eles disseram ao Rabino, nós, nós procuramos ser sempre pessoas alegres. Eles eram, não vou dizer gozadores, mas eram pessoas alegres e felizes, e que procuravam e diziam, sabe o que nós fazemos, Rabino? Nós vamos para cá e para lá e com todo mundo que a gente se encontra, a gente procura alegrá-los. A gente procura sempre levantar o ânimo das pessoas. Eu não sei como eles faziam isso, se é contando piadas, ou se era, sei lá, mas o fato é que eles responderam. E quando perguntou, o que vocês fazem? No que se caracteriza, caracteriza a vida de vocês? E eles responderam, nós somos pessoas alegres e nos dedicamos a alegrar todos os outros. E realmente, Eliá ou Anavi afirmou, está aqui a fórmula, essa é a receita, é por isso que eles têm parte garantida e assegurada no mundo vindouro. Quando o Rebbe relatou essa história, ele comentou, está escrito no Talmud, que eram pessoas animtsaim bashuka, pessoas que estavam no shuk, ou seja, estavam lá no mercado, não era nem na sinagoga, nem na casa de estudos, pessoas simplórias, que estavam lá no meio da feira, e pessoas que não tinham nível nem de conhecimento, então a alegria deles, eles falaram que eles são pessoas alegres, procuram se manter alegres, isso que eles se mantinham alegres não é por causa das grandes meditações espirituais, ou que eles sabiam o valor das mitzvot, ou etc, ou que eles estudavam tanta Torá que a Torá enchia o coração deles de alegrias, talvez, se eles eram mesmo assim pessoas alegres, como afirmaram, e eram de fato, era por coisas muito simples, estavam felizes com a vida, alegres até pelas coisinhas pequenas, etc, e isso lhes deixava alegres, e eles se mantinham sempre alegres, e o que eles faziam, o que eles se dedicavam a alegrar as pessoas, todo mundo que eles encontravam, de uma forma ou de outra, procuravam alegrá-los, e isso lhes proporcionou aquilo que nenhum sábio da cidade, nenhum rabino, nenhum grande mestre, o próprio rabbroca, aquilo que eles não tinham ainda, a parte assegurada e garantida, aqui eles, mesmo que eles estavam ainda no meio da trajetória, e não se sabia o que ia ser e como ia ser o final, mas ele ao anavi, afirmou, assim diz o Rebbe, que eles têm parte garantida e assegurada no mundo vindouro, apesar de tudo, mesmo que eles estavam ainda no meio do caminho, etc, Então, daqui enfatizava o Rebbe, disso tudo, nós podemos ter uma ideia do quanto é importante a alegria, do grande mérito da alegria, o quanto a alegria está associada com espiritualidade, o quanto a alegria atrai divindade, o quanto a alegria atrai todas as brahot, e justamente pelo fato de ser algo tão importante, Então, não só, aqui nós vemos não só o estado de espírito da própria pessoa, mas também o fato dela se dedicar a trazer alegria aos outros. Em outras palavras, todos nós devemos ser doutores da alegria, todos nós devemos irradiar a alegria, trazer alegria para aqueles que nos cercam, para aqueles que nos rodeiam, não só porque isso traz mais saúde física, mental, emocional, espiritual, mas porque simplesmente isso também é uma mitzvah, isso faz parte da nossa missão, isso é uma forma de estar conectado ao bom Deus, e através da alegria se atrai todas as bênçãos, nós já comentamos o que falava o Arizal, o Rabitzchak Luria, o grande cabalista, que tudo o que ele obteve na vida, tudo o que ele conseguiu, e as grandes elevações que ele chegou, tudo isso era e foi graças à alegria, no caso dele era a alegria no cumprimento das mitzvot, mas para todos nós, cada um de nós, devemos saber que a alegria é fonte das bênçãos, a forma de atrair bênçãos, de trazer o fluxo divino que se materialize naquilo que nós necessitamos, seja em forma de saúde, em forma de prosperidade, em forma de nachas, em forma de sucesso, etc., é tendo alegria, e além da mitzvah de alegria, não existe maior mitzvah do que transbordar essa alegria, de levar essa alegria a outros, de irradiar essa alegria, é claro que para contagiar outros, essa alegria tem que ser sincera, tem que vir de dentro do coração, mas não há coisa mais elevada do que a pessoa estar alegre e transmitir essa alegria, contagiar com essa alegria todos os outros ao seu redor, que todos nós tenhamos um ótimo dia com muita alegria, tudo bom a vocês, até amanhã, se Deus quiser.